Pela janela do meu quarto Ouço a buzina Me chamando Quem será que vai me acordar Mas no banho Foi só me tocar De repente Lembrei do seu olhar No espelho A cor do batom Lembro o beijo Foi pra lá de pão Vou de taxi Você sabe Estava morrendo De saudade Mas me lembro Do teu nome Não tem pressa Deu jeito de olhar pra mim Me arrepia Me leva Me faz viajar Pelo céu Pelo sol Pelo sol Pelo ar Mas só com você Vou de taxi Mas só pra te ver Pode passar Vou de taxi Você está gravando Tá Pode passar Você procura gravar na hora Fica todo mundo aqui Não Eu já me liguei Quer pra brigar Quer pra brigar Mas ó